Eu não fico com a morte, ele conduzindo Ai, já 9 e 5 9 e 5 Fica ai na beiradinha, se você ver que ela é bem alta, você estira a mão 9 e 5 10 e 5 10 e 5 10 e 5 10 e 5 11 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 e 5 12 e 5 12 e 5 13 e 6 14 15 15 16 16 O que você está filmando? 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 O que você está filmando?